Essa é nova do Pedro Souza, essa vai especialmente para todos os Fernandos Envia pro seu parceiro Fernando, alô Fernando, segura a emoção, segura o coração Não vá chorar não que eu vou largar real parceiro, viaje, aí Fernandinho, tudo firmeza, vou contar pra ti Não fique de ranço na moral, escuta caladinho Ô Fernando, ô Fernando, tu tá chupando a pepeca que eu tava penetrando Ô Fernando, ô Fernando, tu tá chupando a pepeca que eu tava penetrando Tu ligava pra ela Eu tô botando, 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 botando O Fernando, o Fernando, tu tá chupando a tepeca que eu tava penetrando O Fernando, aponta pro Fernando, aponta pra ele É agora, é agora, é agora, vá, 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 aê Tu ligava pra ela, sempre gritava botando, 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 botando Calma, Fernando, essa voz é de sono Eu tô botando tudo nela, Fernando Calma, Fernando, essa voz é de sono Estourou o pom-pom